Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba Pega meu peru devagarinho, pega, 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 pega Vai me mama, sigmete, vai me mama, sigmete A arte da putaria é dada de família, a arte da putaria é dada de família Foda é o meu pai, eu sou o fodinha, ele burra nas coroas e eu emburro nas novinhas Isso aqui não é macumba, 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 isso aqui não é macumba Pega, pega, pega Vai me mama, sigmete Vai me mama, sigmete Marquinho, Marquinho A arte da putaria é dada de família A arte da putaria é dada de família Foda é o meu pai, eu sou o fodinha Ele burra nas coroas e eu emburro nas novinha Foda é o meu pai, eu sou o fodinha Ele burra nas coroas e eu emburro nas novinha Isso aqui não é macumba Tremendo Isso aqui não é macumba Tremendo Isso aqui não é macumba Tremendo